Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro, visualize a cena do milho de pipoca estourando na panela ou dentro do saco no micro-ondas. Assim será essa quarta-feira. A combinação nervosa entre Mercúrio e Urano deixará o dia pilhado. Sabe aquela coisa de um milhão de assuntos pipocando justamente o tal efeito pipoca? A gente não sabe se atende o telefone, a chamada telefone, a campainha, não sabe se responde ao e-mail ou às mensagens do zap, que tudo rola ao mesmo tempo, nessa quarta-feira. Esquece a intenção de se dedicar a uma única tarefa e seguir com ela até o fim, até terminar. Esquece isso. Seremos interrompidos a todo instante por outras demandas que chegam de última hora e nos obrigam a fragmentar nossos afazeres. Conselho, vá fazendo o que você tem que fazer à medida que der, nas brechas, nos intervalos que abrem ao longo do dia. Como eu falei, esquece aquela coisa de se dedicar a uma coisa, mergulhar nela, botar a cabeça naquilo até levantar com o assunto terminado. Esquece isso. E desista também de você decidir o plano ou a agenda do dia. Vá atendendo, respondendo ao que chega. Tem mais. Difícil dormir com barulho desses. Barulho que nossos pensamentos resolvem fazer dentro da nossa cabeça justamente quando devíamos desligar para dormir. Essa é uma energia de acidente. Portanto, precaução máxima ao volante ou atravessando a rua. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Aqui vai a minha queixa, o meu recado. Aqui no Rio de Janeiro o trânsito elouqueceu e decidiu que regras são só para os outros. Os motoqueiros não valem para mim. Vai aí meu recado especial para os motoqueiros. E ainda, as máquinas não obedecem, tá? Hoje. Se uniram em um mutim. Dão tilt e só funcionam quando querem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.